Olá gente, tudo bem? Oi gente! Hoje nós destacamos 5 passeios que a gente adora fazer aqui em Lisboa já fez mais de uma vez cada um deles então nós vamos mostrar pra vocês Isso mesmo, acompanha a gente então! Vambora! E pra quem não me conhece, meu nome é Renata Como é Guilherme Nós somos o canal My Arc Place nós mostramos um pouco das freguesias da área metropolitana de Lisboa pra vocês mostramos arquitetura, mostramos estilo de vida um pouquinho e hoje nós vamos mostrar uns passeios que a gente adora fazer no nosso dia a dia aqui em Lisboa Exatamente! Passeios que a gente faz com uma certa frequência e a gente gosta muito O passeio número 1 que a gente ama é Belém A gente não conhece toda Belém mas a gente tem um roteirinho que a gente faz sempre, adora e a gente já fez desde quando a gente veio da primeira vez pra Portugal como turista e a gente faz até hoje Isso mesmo! Gente, Belém é demais! A vista que se tem do Rio Tejo é sensacional tem uma área muito boa pra caminhar construções, restaurantes, planadas É uma delícia, é uma caminhada assim que você faz numa paz absurda Dá pra subir em cima do mate onde a gente está mostrando agora e aí a vista é mais deslumbrante ainda Isso! Dá pra ver a cidade Isso! Você olha de um lado tá a cidade e do outro tá o Tejo Meu, é maravilhoso! É muito lindo, é muito gostoso mesmo! Tem gente que fica tomando sol, tem gente que tá sentado lendo um livro, andando de trotinete Isso! Trotinete eu não andei ainda, eu quero andar Esse lugar é lindo, antigas fábricas que hoje fazem parte do mate Maravilhoso, maravilhoso As marinas As marinas, as marinas são lindas Lindas Legal que tem aula, né? Aulas, né? É mesmo, tem Aí o monumento, né? Que é o padrão dos descobrimentos Que é lindo também, você ficar aí, chegar próximo aí Do Rio Do Rio, é muito gostoso, é lindo O pessoal vai fazer bastante exercício, né? Nessa zona, muito bom É verdade É muito gostoso, você vê muita gente fazendo exercício, você vê Real A Torre de Belém, que a gente ama Ama muito Gente, uma curiosidade muito bacana Aí nesse exato local A gente quando veio a primeira vez como turista A gente encontrou uma bicicleta, né? Um tuk-tuk Um tuk-tuk com vinho Era uma moça vendendo vinho nesse tuk-tuk E a gente achou lindo, maravilhoso Tava um dia maravilhoso Na frente do tuk-tuk tinha umas cadeiras de frente pro Tejo Sim E a gente fez questão de parar, comprar uma taça de vinho E também sentar e ficar curtindo o Rio Tejo Foi um momento maravilhoso Foi mesmo Esse tuk-tuk, na verdade, é uma franquia Chama Wine with a View Exatamente E eles estão presentes em vários lugares Não agora com a pandemia, a gente nunca mais viu eles Mas acredito que devem voltar É, tomara Porque a ideia era muito boa Sim E assim, bem próxima da Torre de Belém Então assim, acho que uma curiosidade muito legal E foi um dos pontos que fez a gente ter a puguinha atrás da orelha Tipo, vamos morar em Lisboa Quem foi pra Lisboa e não conheceu Belém É Vale a pena Mesmo que for só pra passar na frente, é uma coisa linda Mas a gente sugere que pelo menos uma vez entra lá dentro, né? Entra, entra na torre Isso É muito lindo É muito lindo O Museu do Combatente É muito bonito Apesar da história triste Ele é lindo Né? Então vale a pena olhar, contemplar, conhecer Olha que maravilhoso Aí a gente usa esse centro cultural de Lisboa Pra atravessar pro outro lado Então a gente atravessa através dele Ele é lindo E olha que coisa linda Foi uma surpresa pra gente também a primeira vez Eu não imaginava o que encontrar lá dentro Exatamente Tem esplanadas Tem lugar de eventos É maravilhoso Jardins verticais Tem umas Eu não sei se é livraria ou biblioteca A gente não chegou a entrar Mas tem É um lugar muito agradável A arquitetura é lindíssima E aí a gente atravessa e chega no Mosteiro dos Jerônimos Que a gente não entrou ainda Mas nós vamos entrar com certeza Assim que liberar Mas é lindo Lindo É muito Esse lugar é maravilhoso A gente adora E quando a gente veio pra Portugal pela primeira vez Foi em Belém que a gente ficou Isso mesmo Então assim O convívio nesse lugar é divino Por mim eu moraria lá Com certeza E foi uma finalização num lugar maravilhoso Que a gente adora Pastéis de Belém Pastéis de Belém Gente eu amo E pra mim não tem igual O pastel de Belém original Pra mim ainda é o melhor Tem muitos muito bons Em todos os lugares Mas esse Se vocês estiverem gostando do vídeo Se inscreve no canal E dá um like pra gente O segundo ponto que nós vamos falar pra vocês São sobre os parques A gente adora passear Pelo Parque Eduardo Sétimo E o Parque da Amália Rodrigues Existem diversos parques Que a gente costuma ir Que a gente gosta E que existem aqui em Lisboa Que são maravilhosos Mas esses são os parques Que a gente costuma Dar uma passeada Com o nosso cachorro O Zeca E a gente gosta muito Sim São lugares que dá pra gente ir a pé também De onde a gente mora Então fica mais fácil Da gente se deslocar E assim Tem vistas maravilhosas Lugar pra descansar Lugar pra tomar uma coisinha Gente é maravilhoso Nós vamos mostrar pra vocês Vamos lá E aí tá o Eduardo Sétimo Que a gente adora passar por ele Levar o Zequinha Pra ele tá brincando no meio Dos... Como é que chama? Dos labirintos Dos labirintos Dos labirintos São maravilhosos É muito gostoso Tem árvore nas laterais Nas calçadas laterais E dentro do jardim Ele é bem árido mesmo Só com arbustos Por quê? Porque lá em cima Tem uma vista maravilhosa Eu acho que ele... A ideia de deixar árido Provavelmente foi essa Dá pra vocês verem Que é espetacular É muito bonito Pra mim é uma das vistas Mais bonitas de Lisboa Tem muitas vistas lindas Mas essa é uma que fica Realmente na memória E é muito legal E o Jardim Amália Rodrigues Que tá logo acima Do Eduardo Sétimo E a gente adora Porque é um lugar de paz Muita paz Muita, muita É delicioso A gente chegou a dormir no sol lá É, ali é muito gostoso É um lugar que a gente leva Também o Zequinha Pra brincar no espelho d'água Vocês vão dar uma olhada agora Não tem o cachorro Nossa, o Zequinha Não tá no vídeo Não tá no vídeo Porque a gente fica Tão, acho que entusiasmado Quando ele brinca A gente esquece de filmar E tirar foto Mas nesse dia Ele nem foi com a gente A gente foi conhecido Pela primeira vez E a gente viu Que as pessoas levavam Os cachorros pra brincar Olha que graça Uma delícia E aí a gente falou Ah, vamos trazer o Zeca aqui Pra ele brincar também E aí a gente levou Várias vezes Ele adora E aí pra vocês verem Como é gostoso Eu dei um cochilo Tão gostoso lá Tem esse Essa esplanada Né, esse barzinho Que é uma delícia Eles servem almoço Salgado Café Café da manhã O terceiro passeio Que a gente adora fazer E eu particularmente É o elétrico 28 Ele passa Na frente da nossa casa E a gente gosta De pegar ele No ponto inicial Que é no cemitério Dos prazeres Isso E até o ponto final Que é na praça Martim Muniz E depois da praça Martim Muniz A gente vai caminhando Até a praça Do comércio Esse é um passeio Frequente E que a gente adora fazer Seja de dia Ou seja noite Ou a noite Já fizemos a noite também É Não estamos fazendo Nesse momento Por conta da pandemia Mas assim que o comércio Começar a reabrir A gente volta Com certeza Vamos ver como é Vamos lá Então o elétrico Ele é usado Pelos lisboetas Né Como transporte também E E os turistas Ele é um elétrico turístico Lógico Ele passa por lugares Que nem está passando agora No Jardim da Estrela É assim Eu adoro esse passeio Só pelo passeio mesmo Pra mim já basta Dá vontade de ir Do começo ao fim da linha Várias vezes E está tudo bem É isso mesmo Uma delícia Uma delícia Passar por ele O barulho que faz É diferente Muito bom E ele passa por ruas Tão estreitinhas Lugares maravilhosos Olha a Sé Que coisa mais linda Ele passa por diversos Lugares turísticos Espetacular Sim Vale muito a pena Esse passeio É da primeira vez Que a gente veio A gente não conseguiu fazer Porque as filas Eram enormes A gente não conseguiu E agora Por conta da pandemia Tudo tem seu lado bom Exatamente A gente conseguiu fazer Várias vezes É isso mesmo E ele encerra O ponto final dele É na Praça Martim Muniz Martim Muniz Então é muito gostoso E aí a gente começa O nosso passeio a pé A pé E aí a gente vai cruzando Essas ruas A rua Augusta Que tem várias lojas Comércio Barzinhos Várias espanadas A manteigaria Super famosa também No pastel de nata Tem gente que acha Que é o melhor Sim É que eu ainda gosto de bebe E aí a gente vai andando Conhecendo diversas lojas Que a gente já conhece Mas são lojas lindas Lindas Do estilo Bom Provar o bolinho de bacalhau Recheado com queijo Da Serra da Estrela Vale muito a pena É caro Mas uma vez Deve provar Pelo menos Esse arco Esse lugar Fora da pandemia Primeira vez que a gente veio Era muito lotado Não dava pra fazer Uma foto Um vídeo Não dava Não tinha como Não dava E agora Olha só como que tá Toda a praça do comércio Era sempre muito lotado Sempre lotado E agora Como tá meio vazio A gente vê Como ela é imponente Como ela é bonita E lógico Infelizmente Tá assim Tava assim O ano passado Por causa da pandemia Porém A gente podia estar Saindo na rua Mas o turismo Estava quase que zerado Zerado O quarto ponto Que a gente quer Passar pra vocês É um lugar Que a gente gosta muito Que é o Parque das Nações É uma delícia Você passar Horas Nesse parque Até o dia inteiro Dá pra passar Exatamente Tem muita coisa Você tem muito lugar gostoso Pra você ir Tem muita atração Tem restaurantes Tem bares Enfim É um lugar que realmente Dá pra você passar o dia Se você quiser Vale muito a pena Vale Veja com a gente Gente E o Parque das Nações Tem aí o Shopping Vasco da Gama Onde a gente começa Sempre o passeio por lá A gente chega na Estação Oriente É que é linda E gente É um espetáculo Todos esses passeios A gente tem vídeo específico No canal Então a gente vai deixar Pra vocês acessarem E verem completinho A Ponte Vasco da Gama Que você nem consegue ver o fim dela Tão gigante que ela é E olha que lindo que é a Orla Vamos dizer assim A parte que passa do lado do rio É lindo A história desse lugar É espetacular É um lugar totalmente degradado E aí por conta da Expo 98 Foi remodelado E hoje é usado pelas pessoas Então assim As pessoas convivem nesse lugar Tem empresas Tem restaurantes Tem diversas esplanadas Então é uma delícia para elas É muito bom Muito bom Uma das melhores sangrias de Portugal Eu experimentei aí Tem um hotel maravilhoso Com miradouro lá em cima E aí você chega até o final E aí você faz o que? Volta de telecabine Delícia Você volta Você vai por baixo primeiro Andando Curtindo o passeio E depois você vê tudo por cima Vale a pena essa vista por cima Com certeza O parque é maravilhoso E a única maneira de você ver ele por cima É pelo teleférico Então assim Não deixem de fazer É lindo É um passeio divino Olha só Pavilhão Nossa Tem muitos pavilhões de exposição Isso É muito bonito E o Oceanário Que foi um lugar que a gente ainda não foi também Ainda não também Exatamente Nós vamos com certeza Vamos Aí a gente está chegando E continuamos nosso passeio a pé A pé O Oceanário passando de perto Gente, são construções Arquitetura Arquitetos super importantes Que fizeram Vale muito a pena conhecer um pouco mais da história E mais os lugares para você relaxar E essa escultura do bordalo Que eu amo Amo Que é o lince ibérico Feito com lixo Impressionante Maravilhoso Maravilhoso Enorme E o quinto lugar Que a gente adora ir E que a gente ainda não gravou vídeo Porque ele está na freguesia de Alcântara Mas em breve Nós ainda vamos fazer Exatamente Mas a gente gosta Frequenta E separamos algumas imagens Para vocês verem Como que é o lugar Para quem ainda não conhece É o LX Factory É um lugar cercado Cheio de barzinhos Restaurantes Lojas Lojas Livrarias É sensacional Seja para tomar um café Para ficar sentado Para contemplar Tudo É um lugar Que eu não sei Eu me identifico muito Talvez por ser arquiteta É um lugar que tem muito a minha cara Então Eu adoro o LX Factory É muito bom E novamente Tanto de dia Como a noite Como a noite E dá para levar o Zequinha Ele já foi com a gente Já Ele foi com a gente Ficou muito comportado Sim É um lugar assim Extremamente Charmoso Agradável Agradável Diferente Acho que a Renata Adora o LX Factory Ela pode falar melhor Eu adoro mesmo É um lugar alternativo Jovem demais Com construções Com containers Com vistas maravilhosas Miradouros É um lugar fechado É um lugar fechado E assim Tem de tudo para fazer ali E até ir para não fazer nada É muito legal É um dia muito gostoso Tanto de dia Como a noite E não deixem de provar Esses doces Da Salamaria É sensacional Salame de chocolate Gente Tem Mas esse é espetacular E parar para tomar um aperitivo Sempre E curtir o final do seu dia Todos os nossos passeios Acabam num aperitivo Sempre Faz parte Faz parte Porque tem tanta coisa Como nós já falamos em outro vídeo De coisas boas em Portugal Uma delas é A comida E a bebida E a bebida Parar para tomar um aperitivo Num lugar gostoso Uma esplanada bonita É sempre sensacional A gente recomenda muito E a gente sempre faz isso A gente faz o nosso roteiro Depois dá aquela paradinha De relax E come uma coisa gostosa Toma um aperitivo gostoso Isso sim É um prazer É um prazer É um prazer da vida Com certeza Esperamos que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse passeio com a gente Assim como nós adoramos fazer E até o próximo vídeo Até mais gente Tchau 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 tchau